Quando a vi No momento seus olhos brilharam sobre os meus Queimando no peito a paixão me entreguei Como uma flor eu abri meu coração Estava cego de paixão, não pensava em solidão Esse amor dominou com emoção Fez em mim uma ilusão Mas aos poucos se perdeu Quando a vi pela segunda vez Foi tão triste Você se aproximou com alguém e me apresentou No momento meu sonho, meu mundo desmoronou Porque você não era livre e tudo acabou Como uma flor eu abri meu coração Estava cego de paixão, não pensava em solidão Esse amor dominou com emoção Fez em mim uma ilusão Mas aos poucos se perdeu Como uma flor eu abri meu coração Estava cego de paixão, não pensava em solidão Como uma flor eu abri meu coração Estava cego de paixão, não pensava em solidão Estava cego de paixão